Fala galera, eu sou Flávio Almendra, árbitro internacional de MMA e sobre a enquete que foi feita sobre o atleta poder ou não pedir tempo ao árbitro, não existe nenhum dispositivo na regra que o atleta possa ou não pedir a paralisação da luta ao árbitro, mas há um entendimento universal que essa prerrogativa não é dada ao atleta, e isso apenas acontece quando o árbitro acha ou tem um entendimento que deva haver uma interrupção da luta para a aferição de qualquer tipo de acontecimento que seja extra à luta, entendeu? Então no caso de uma falta, o atleta pode assinalar que recebeu um golpe baixo ou que por acaso o dedo pegou no olho, e então nesse caso essa comunicação que pode ser tanto verbal como gestual, ela é aceita pelo árbitro, mas o atleta pedir tempo categoricamente para que seja dado a ele um espaço de tempo para que ele se recupere de uma lesão, isso não está previsto em regra, então acertou o árbitro em interromper a luta e dar a luta por encerrada por desistência.